Música 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 Componentes de Segurança Ambiental, aula 10, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, e Programa de Prevenção de Risco Ambiental, PPRA. Os riscos inerentes ao ambiente laboral têm aumentado consideravelmente à medida que novas substâncias e produtos são desenvolvidos e passam a ter contato com os trabalhadores. Nas empresas deve haver um programa que vise a saúde e bem-estar do trabalhador. O objetivo dessa aula é conhecer esses programas e os profissionais habilitados em prestar atendimento à saúde no local de trabalho. Então aqui a gente tem a figura, né, que é a tríplice dos riscos, riscos físicos, biológico e químico. As empresas que admitem trabalhadores como empregados são obrigadas a prestar auxílio ao trabalhador no que se refere à saúde, através da implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, por meio da execução e acompanhamento dos resultados dos exames médicos obrigatórios de acordo com as atividades envolvidas na empresa. A NR7 não apenas rege o PCMSO, como também estabelece os parâmetros mínimos e as diretrizes gerais que devem ser observados na execução do programa. No entanto, esses parâmetros podem ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho sem prejuízo ao trabalhador. Segundo a NR7, o PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação de existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. Vejamos as responsabilidades do empregador em relação à saúde do trabalhador segundo a NR7. A. Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. B. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao programa. C. Indicar, dentre os médicos do Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, da empresa um coordenador responsável pela execução do PCMSO. D. No caso da empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, de acordo com a NR4, deverá o empregador indicar médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO. E. Inexistindo médico de trabalho na localidade, o empregador poderá contratar médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. A norma ainda fixa, os exames médicos obrigatórios, nas seguintes fases, admissional, periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Os exames incluem avaliação clínica, abrangendo amnésia ocupacional, exame físico e mental e exames complementares, apenas quando o trabalhador estiver exposto a agentes químicos definidos na NR7. A periodicidade dos exames complementares aos trabalhadores expostos a agentes químicos tóxicos pode variar de acordo com o grau de risco atribuído à função, sendo no mínimo semestral. Já o exame admissional, para qualquer tipo de cargo, deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma sua função. O exame médico periódico, de acordo com a NR7, deve seguir os intervalos mínimos de tempo. Para trabalhadores expostos aos riscos ou a situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos. A 1. A cada ano ou em intervalos menores, a critério do médico encarregado ou ser notificado pelo médico agente da inspeção do trabalho, ou ainda como resultado da negociação coletiva. A 2. De acordo com a periodicidade especificada do anexo 6 da NR15, para os trabalhadores expostos a condições hiperbáricas. B. Para os demais trabalhadores, anual, quando menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade. A cada 2 anos, para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade. Para cada exame médico realizado, o médico emite o atestado de saúde ocupacional, ASO. Este documento deve ficar à disposição da fiscalização do trabalho. A NR4 obriga as empresas que possuem empregados registros pela CLT a manter serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. O dimensionamento do SESMIT se deve ao grau de risco de atividade principal e ao número total de estabelecimentos da empresa. O SESMIT deve conter os seguintes profissionais. Engenharia de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliares de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho. O quadro 1 mostra o dimensionamento desses profissionais de acordo com a NR4. Então aqui você tem o grau de risco e aqui as colunas da quantidade de funcionários na empresa. Então quanto maior o número de funcionários, maior a equipe. O ambiente laboral oferece sérios riscos à saúde do trabalhador e o técnico em meio ambiente deverá estar sujeito a esses eventos. Assim, o objetivo dessa última aula será abordar o programa que deve ser implementado nas seguintes empresas a fim de prevenir os riscos ambientais. No Brasil, a NR9 regulamenta a obrigatoriedade da implantação do PPRA para prevenir riscos ao trabalhador. Segundo a NR9, consideram-se riscos ambientais dos agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que em função de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. A NR9 define os riscos da seguinte forma. Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, como ruído, vibração, pressão normal, temperatura extrema, radiação ionizante, radiação não ionizante, bem como infração e ultrassom. Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névos, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus. A estrutura mínima de um PPRA deve ser constituída da seguinte forma. Planejamento anual, constando metas, prioridade de programa, estratégia e metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do programa. Conforme a NR9, o PPRA deverá incluir as seguintes fases. A antecipação e reconhecimento dos riscos. B estabelecimento de prioridades e metas de avaliação de controle. C avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. D implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. E monitoramento da exposição aos riscos. E F registro e divulgação dos dados. O planejamento e execução do PPRA é responsabilidade da CESMT ou de pessoas capacitadas para tal. Conforme a NR9, o reconhecimento dos riscos ambientais é vital para a prevenção dos riscos. E deve contemplar os seguintes itens. A identificação, a determinação e localização das possíveis fontes geradores, o mapa de risco. C a identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho. D a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos. E a caracterização das atividades e do tipo da exposição. F a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente de trabalho. G os possíveis dados na saúde relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica. H a descrição das medidas de controle já existentes. E outro item. A norma preconiza que deverão ser adotadas medidas para a eliminação ou a minimização ou controle dos riscos ambientais, quando for indicado ou constatado riscos da saúde do trabalhador, e quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal, a relação entre danos observados na saúde do trabalhador e a situação do trabalho a que eles ficaram expostos. É obrigatório ainda o monitoramento dos riscos associados à saúde do trabalhador. Esses dados devem ficar arquivados por um período de 20 anos. Ao empregador, cabe a responsabilidade de estabelecer, implementar, cumprir e fazer cumprir o PPRA como atividade permanente. Em caso da ocorrência de riscos graves e inerentes no local de trabalho, o empregador deverá garantir em seus programas que os trabalhadores possam interromper de imediato suas atividades. Resumo. Nesta aula, a gente conheceu o funcionamento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, e os serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESBIT, cujo objetivo maior é manter a saúde e segurança dos trabalhadores nas empresas. A gente também viu que o empregador tem a obrigação de elaborar um programa de prevenção de riscos ambientais, o PPRA, visando a saúde do trabalhador. As referências e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto